Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante aqui da UAB Unicentro, do nosso curso de História das Artes II. É com muito prazer que eu venha aqui esclarecer alguns pontos ligados à unidade de autoestudo número 3, focada na música do Renascimento. Bom, como colocamos aí no nosso enunciado, no nosso texto inicial, a gente entende e coloca o Renascimento entre os anos de 1450 e 1600. É bastante importante de cara saber que essas datas não são datas oficiais, limítrofes ou definitivas. Ninguém chegou em 1450 e disse, a partir de agora decreto que começou o Renascimento da música. Isso é um absurdo. Essas delimitações históricas são colocadas séculos depois dos acontecimentos, tentando agrupar determinadas práticas musicais ou artísticas, se o foco for outras artes, em características e falar, olha, aqui nesse momento houve certo padrão hegemônico ou padrão homogêneo, e aí então entendemos aquilo, nomeamos aquilo de certo modo, por exemplo, o Renascimento. Isso é um ponto. Então, evidentemente que ao longo desse período ocorreram práticas musicais que não são as que a gente vai colocar aqui. O que a gente vai colocar aqui são as práticas que dão nome ao Renascimento, mas sempre houve gêneros, grupos, pessoas, compositores criativos que fugiam à regra, e provavelmente sempre haverá. Também não é correto dizer que a mudança de estilo aconteceu nesse ano. Há coisas que já antes de 1450 já pressupunham o que viria a acontecer depois, assim como posteriormente a 1450 continuou havendo práticas da música medieval, que é aquela prática antiga. Na verdade, a prática da música medieval existe até hoje, se você procurar conventos beneditinos. Aqui no Brasil são poucos, mas na Europa ainda há muitos. anos, onde a prática do canto gregoriano se propaga e se ensina e se pratica da mesma maneira que se fazia há 800 anos atrás. Então, as práticas não terminam quando determinado ano começa, etc e tal. Então, isso é bastante importante. Isso aqui é só uma noção, em termos de linha do tempo, para a gente poder aprender alguns conceitos. Ou seja, a função disso aqui é explicação, não uma categórica definição. Outra coisa interessante a observar é que esses períodos da história da música e da história das artes não necessariamente se acompanham. Aliás, muito comumente não se acompanham. Então, o que é chamado de renascimento para outras artes tem diferenças do que é entendido como renascimento na música e também até a diferença entre datas e tal. No caso do renascimento é até parecido, mas já falo isso agora de antemão que, por exemplo, o classicismo da música acontece quando já é romantismo na literatura, entre outras coisas. Então, é importante entender isso, que a gente está falando especificamente do renascimento musical, que a gente limitou nesse período que já comentei anteriormente. Eu vou começar essa explicação falando sobre a diferença entre o renascimento na música e nas outras artes. Como vocês já devem ter estudado, no renascimento, talvez a pintura, as artes visuais, a escultura teve seu apogeu no renascimento. Talvez foram, podemos até afirmar que foi o campo artístico mais reverenciado, mais relevante durante o renascimento. Mas também a literatura, também outros tipos de expressão tiveram bastante importância naquele período. E nos mais diversos campos artísticos, o renascimento é marcado por um pensamento secular. Muitos comentadores, muitos historiadores dizem que é o momento onde os grandes pensadores no mundo conseguiram, de fato, sair do jugo da Igreja Católica, que manteve o domínio sobre os pensamentos, o domínio sobre a literatura durante toda a Idade Média. E grande parte das obras do renascimento, nos outros campos artísticos, lidam com questões ou seculares ou de cunho não cristão, como, por exemplo, a mitologia grega, que é algo super revisitado nas artes visuais do renascimento. Isso é importante observar que não é o que acontece de maneira geral no campo da música. O renascimento musical acontece ainda totalmente dentro do clero religioso. Talvez isso aconteça pelo fato de que a literatura, a escritura musical tenha surgido dentro da Igreja Católica, com um processo fundamental para a propagação da sua liturgia. E ainda no século XV, XVI, XVII, a literatura, saber ler partitura, saber escrever partitura, era algo ainda de pouco conhecimento da população de maneira geral. Era algo que se aprendia, se estudava dentro das capelas, dentro da própria Igreja. Então, a maior parte dos registros que temos dessa época são registros de sacerdotes compondo. E de maneira que é possível, é claro que é sabido, há, por exemplo, todos os trovadorismos que aconteceram naquele período, mas ele tem pouco registro historiográfico. Então, a gente estuda o renascimento da música dentro do que foi produzido dentro da Igreja ainda, visto que é o que tem em documentação, para a gente poder fazer uma história fidedigna, séria. Mas se fosse só a continuação do que aconteceu na música medieval, não teria por que chamarmos aquilo de renascimento, ou da devida atenção, podia ser só uma continuação, uma espécie de final. Não. De fato, o que aconteceu no renascimento musical é extremamente diferente do que estava acontecendo dentro da música medieval, e é importante para a gente determinar esse período. Ele acaba chamando o renascimento, acho que basicamente pela influência desse título que se dá nos outros campos artísticos, mas fundamentalmente o que interessa para a gente aqui são as qualidades sonoras dos materiais musicais produzidos nesse período, que são diferentes do canto gregoriano, que é o core, que é aquilo que era mais importante do que foi produzido durante o período medieval. A gente pode elencar aqui algumas características. Essas características estão no e-book de vocês, e eu vou só comentá-las para facilitar a explicação. Uma característica importante da música do renascimento, que é uma música que é repositora, que é uma consequência talvez do Ars Nova, que é algo do final do período medieval, e é um movimento de compositores franceses e alguns compositores flamengos, da região onde hoje nós chamamos de Bélgica, desenvolveram uma espécie de técnica de composição polifônica, e em consequência dessa técnica e desse movimento, a música renascentista nasceu. E essa música, ela é predominantemente, faz uso de vozes, e nesse sentido ela é semelhante à música medieval. A única diferença é que ela é predominantemente feita pelas vozes, vozes mesmo, no caso, vozes humanas, não vozes no sentido abstrato musical. E a música medieval era totalmente, exclusivamente feita para vozes. Então existem acompanhamentos instrumentais, incipientes, e existe toda uma prática atrovadora, que é uma espécie de marginal em relação à composição eclesiástica, mas a gente pode dizer que predominantemente o que era mais importante, o que era mais relevante era o uso de vozes. Entretanto, algo que diferencia a música renascentista da medieval é que num período renascentista há a introdução das vozes femininas. Então aquela máxima da música gregoriana que só se permitia o uso de vozes masculinas caem por terra, pelo Noirs Nova, e durante o Renascimento surge o que nós chamamos de couro nos dias de hoje. Essa formação convencional de couro, que é muito comum nas cidades, nas próprias igrejas até hoje, o couro S-A-T-B, soprano, alto, tenor, baixo, essa distinção entre vozes femininas agudas e médias, vozes masculinas agudas e graves, isso tudo surge no Renascimento e possibilita uma gama de notas sobrepostas, a ideia de formação de acorde, a ideia de formação de polifonia, que vai ser a grande questão da música renascentista. Então, diferentemente da música medieval, que era monódica, que usava apenas uma linha melódica em sua composição, às vezes em tute, todo mundo cantando junto, às vezes em solo, em suas mais diversas estruturações, a música renascentista é predominantemente, talvez, totalmente polifônica. Qualquer obra renascentista que você vai ouvir, vai haver sobreposição de duas, três, quatro, às vezes cinco, seis, oito, até coisas absurdas, como 60 vozes distintas, não 60 pessoas. No canto de goleano pode haver 60 pessoas, mas todas cantando a mesma nota, por isso a gente fala que é apenas uma voz. Mas na música renascentista você tem quatro, cinco, seis vozes, ou seja, pode haver 60 pessoas, mas cada cinco, cada oito, cantando uma melodia diferente. Então, sobrepondo essas melodias simultaneamente, produzindo o que nós chamamos de conceito musical de polifonia. Então, a polifonia é uma característica fundamental da música renascentista. Eu recomendo que vocês escutem os exemplos colocados, tanto no e-book quanto no próprio Moodle, no sistema, para observar claramente, algo que salta, não salta aos olhos, mas é pregnante aos ouvidos, a diferença. Você vai claramente perceber que ali a voz feminina junto às masculinas e há uma sobreposição de melodias, algo que é muito agradável ao nosso ouvido, mas que na época era extremamente robusto, era extremamente desafiador produzir esse tipo de composição, produzir esse tipo de afinação aos cantores, os músicos daquelas tradições. Então, a polifonia é muito interessante. Outra coisa que é interessante observar é que na composição da música do Renascimento, o pulso, o ritmo, ainda é efêmero, ainda ele é volátil, ele ainda é maleável, mas ele é muito mais firme, ele é muito mais forte, ele é muito mais fixo do que na música medieval. Quando você escuta um canto negoriano, como os que tem aí nos exemplos, você é incapaz de bater o pé no ritmo, como se você estivesse ouvindo um axé ou um samba. Onde tem os ritmos extremamente marcados. A música gloriana é aquela coisa sutil, espiritual, mística, que você não consegue... Onde está o tempo? Um, dois, um, dois, você não consegue fazer isso. Na música renascentista, o pulso é mais evidente. Ele ainda é volátil, ele ainda é flexível, mas ele é mais evidente do que na música medieval. Até porque você tem que ensaiar vozes simultâneas, e para isso é importante que o compasso comece a estabelecer uma figuração mais clara, e é importante talvez que apareça o regente, o regente de couro, e ele precisa marcar a certo tempo. Então, não chega a ser um samba, mas é mais fixo, é possível já entender a figuração rítmica ao escutar. E outra coisa que é interessante observar é que aí começa, surge, durante o período renascentista, há uma transição entre os materiais modal e tonal. Modal, aquilo que a gente explicou quando vocês leram sobre a música medieval, é um tipo de composição baseado nos modos gregos, que foi utilizado pela igreja católica na construção dos modos gregorianos, que deu origem ao canto gregoriano. Durante o Renascimento foi havendo a transição, na época não se sabia que era uma transição, eles não tinham vivido a história dos séculos XVIII, XIX, que viriam a seguir, mas hoje nós entendemos aquele momento como uma transição para a formulação do sistema tonal, o sistema tonal que é o grande sistema musical ocidental. É por isso que a gente chama o capítulo do livro, que vocês devem estar acompanhando nesse momento, de um período da prática comum, todo esse período que vai desde o Renascimento, passando pela música barroca, chegando ao classicismo e depois do romantismo, é um período totalmente norteado por uma coisa que nós chamamos de sistema tonal. Essa coisa que diz assim, ah, essa música está em dó maior, ah, aquela música está em fá menor, o que quer dizer que uma música esteja em fá menor? É uma série de regras, existem acordes que pertencem ao sistema tonal e acordes que não pertencem, existem préstimos e outros tons que você pode utilizar para enriquecer sua harmonia, existem formas de organização de alturas, por exemplo, a partir de terças, fá, lá, dó, mi, acordes de sétima, dominantes com sétima, diminutos, etc. Existem toda uma regra de organização harmônica dos acordes que vai nascendo no Renascimento. Então o Renascimento também é muito importante, porque a proposição de uma polifonia acaba por produzir formações acordais, que eles nem sequer chamavam de acordes ainda, mas que vão dar origem a toda uma estruturação harmônica que vai ser tão interessante, que vai ser foco da produção musical durante os próximos 300 anos, que é esse período da prática comum e onde a música ocidental tradicional realmente floresceu e teve seu apogeu, talvez, ali no meio do século XIX. Então, dito isso, é importante ficar atento a isso, ou escutar atentamente, conforme a gente apresenta desde o começo dos textos, os materiais e os exemplos colocados, e buscar especificamente observar as diferenças. Olha, eu já escutei bastante a música medieval, agora estou escutando a música renascentista, e eu preciso saber a diferença. Ah, não, eu consigo claramente definir o que é uma coisa e o que é a outra. Aí você está começando a fruir determinado repertório. Qualquer coisa, mande aí sua pergunta na aba ajuda para a gente montar a nossa webconferência e também estou disponível no chat no horário combinado. Muito obrigado, bom estudo a todos. Obrigado, bom estudo a todos. Obrigado, bom estudo a todos.